Estamos de volta meu povo, obrigado pela sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook meu povo. E olha só, no Monte das Oliveiras, homens armados invadem mercadinho e levam até a carne dos clientes. Wanderlei Modesto conta mais sobre o caso. Avenida Arquiteto José Henrique B. Rodrigues, o número é 605, o bairro é Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Foi aqui que dois bandidos fortemente armados em um carro saveiro prata chegaram, renderam os funcionários e não medir esforços para humilhar, para dizer para deitar no chão, para não respeitar ninguém. Para você ter uma ideia da audácia desses bandidos, até a carne que os clientes estavam comprando, eles levaram. E essa moça que está aqui, ela foi vítima dos bandidos. Eles vieram diretamente no segurança, eles passaram, segundo as informações, eles passaram o tempo todo aqui arrugeando de carro. Inclusive, teve uma hora que ele veio aqui para frente da loja, só que eles se depararam com o segurança e saíram. Só que depois eles vieram, estacionaram o carro do outro lado da rua. Quando vieram, já foi direto no segurança, aí ninguém teve nem como fazer nada. Renderam segurança. Colocaram no chão? No chão, mandaram todo mundo ficar no chão, todo mundo deitado. Inclusive, até um... Tinha clientes aqui que estavam passando carne. Eu acho que eles estavam passando fome, sabe? Que até a carne eles levaram. Até a carne eles levaram? Até a carne eles levaram. Celular dos clientes, relógio. O que você pensou nesse momento? Ah, pelo menos que não saísse atirando. Feliz ser a gente, até mesmo os clientes, né? O senhor vê quanta gente está a merced da marginalidade hoje em dia, em todos os lugares. Ninguém tem sossego no trabalho, nas ruas. A segurança está devagar, né? Se você não quer que o senhor não apareça, não deixe que o crime aconteça. Eu sou Vanderlei Modesto, homem do Sapato Azul, com imagens de Pedro Paulo para o programa Na Mira. Bem! Obrigado aí, Vanderlei Modesto. Olha só, minha gente, cenas como essas se repetem em todas as zonas da cidade, todos os dias. Quase todos os comércios, muitos não têm ainda câmera de segurança, por isso a gente não pode estar mostrando aqui. Mas essa situação, minha gente, aconteceu neste comércio, entendeu? Lá no Monte das Oliveiras, gente. Diariamente isso acontece aqui em Manaus. Infelizmente, como bem disse, uma das vítimas, né? Estamos à mercê dos bandidos. É uma área próxima, né? É um batalhão de policiamento. É uma área próxima ali, né? Da polícia. Olha como é que o camarada entra. Aí, olha o sonso. Traz a imagem do sonso pra mim. Traz a imagem do sonso, olha só. O primeiro saca a arma, ó. Agora traz a imagem do sonso, ó. Opa! O que tá acontecendo aqui? Aí coloca o celular, aí tu vê ele na outra imagem, fazendo rapa lá. Fazendo rapa. Minha gente, estava anoitecendo, iniciando a noite. Iniciando a noite, quando esses camaradas entraram no local. É isso que o pessoal faz. É isso que o pessoal faz. Dá uma reparada, né? Fica lá de boa, vendo se tem ali muita gente no local. E quando dá o momento certo, eles vão lá, ó. Pá! E levam tudo pro local. Infelizmente, isso acontece em todas as zonas da cidade, diariamente. Nós precisamos que o nosso policiamento, a polícia do Amazonas, possa fazer alguma coisa. Porque não dá. Daqui a pouco não existe mais supermercado, não existe mais comércio. Daqui a pouco não existe mais nada aqui. Por quê? Porque o pessoal tem medo de ser assaltado. Daqui a pouco todo mundo compra, vai ser pela internet e vai chegar lá. Delivery. Vai ser assim agora. Vai ter que ser assim. Minha gente, vamos de novo? Denúncia no WhatsApp, minha gente. Todo mundo tá sabendo que a gente tá falando tudo aqui hoje. Bom dia, gostaria de denunciar a venda de drogas aqui na rua da minha casa, Japiim. Rua Oriental. A mulher passou até o CEP, ó. Aqui, ó. Foca aqui, foca aqui, Leão. Quero que a polícia anote aqui, ó. Alô, polícia militar. Cicom, força tática, polícia civil. Olha aqui, ó. É nessa rua aqui, ó. Onde muita gente tá sendo assaltada e onde tem muita venda de drogas. Os vagabundos ficam na entrada da rua e escondem, né? E escondem, minha gente. A droga pela calçada, nas pedras e no mato. Ele usa uma tornozeleira, mas continua vendendo drogas aqui na rua. Já estou ficando com medo de tanta gente mal encarada entrando nessa rua à noite. Por favor, mande a polícia aqui para prender esses bandidos. Mais uma vez, foca aqui no CEP. Desce aí, minha diretora. Desce aí. Eu acho que é a Cheiavna que tá no WhatsApp. Desce aqui, rapidinho, só para eu mostrar o CEP, para a polícia dar uma verificada. Tá aqui, ó. Esse é o CEP, Rua Oriental, no Japim. Esse é o CEP da rua. Minha gente, olha só que situação. Que situação. Pelo amor de Deus. Ninguém pode mais nem ter o direito de ir e vir por causa que a bandidagem tá mandando na cidade. O corpo de um homem não identificado foi encontrado na manhã desta última segunda-feira em uma área de mata próximo ao Cemitério dos Indígenas, localizado no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Quem conta essa informação aí é a Meia Chapiama na tela do Namira. O corpo desse homem foi encontrado por volta de 10h30 da manhã desta segunda-feira em uma área de mata ali no Cemitério dos Indígenas, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. Ele estava com a boca amordaçada e com as mãos amarradas para trás. Os policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária estiveram no local e lá eles encontraram um bilhete feito de papelão onde tinha escrito Tio Patinhas quem mandou. O Tio Patinhas, que é um traficante bem conhecido ali na área da Zona Leste e Zona Norte da capital. O corpo desse homem seguiu para o Instituto Médico Legal, ainda sem identificação, na Zona Norte de Manaus. E a Delegacia de Homicídios e Sequestros já está investigando esse caso. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado aí, Meia Chapiama, minha gente. A situação está ficando sinistra aqui em Manaus. A situação está ficando sinistra. Tem mais uma aqui, minha diretora? Está no TP, pois é. Um homem identificado como Matheus Muniz Ferreira, autor do assassinato de um casal em uma floricultura no bairro do Parque das Laranjeiras, em Manaus, foi condenado a quanto? 46 anos de prisão em regime fechado. É, quem traz os detalhes sobre este caso é o repórter caçador de almas, Valdir Adriano. É isso mesmo. A justiça do Amazonas condenou a 46 anos de prisão em regime fechado, Matheus Muniz Ferreira. Ele que foi responsável pelo latrocínio, que é roubo seguido de morte do casal, Casuyasso Tacano e também Maria Soliange Alves Vieira, em uma floricultura situada no bairro Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul de Manaus. De acordo com informações da justiça, a decisão partiu no dia 12 de junho, ou seja, um dia antes do crime completar um ano. O crime aconteceu no dia 13 de junho de 2018. O casal estava dentro da floricultura, quando o criminoso, que trabalhava apenas três dias, partiu para cima do proprietário, o senhor Catano. E foi aí que ele, com um golpe de gravata, desfaleceu o idoso e logo na sequência, assim que ele recobrou a consciência, atacou o rapaz a golpes de machado. Ele esperou que a companheira da vítima chegasse até a floricultura e também a matou da mesma maneira. Vale ressaltar que esse rapaz, o Matheus Muniz Ferreira, ele foi indicado por um outro funcionário para trabalhar na floricultura, só que ele utilizou da confiança que o casal tinha dele para cometer esse tipo de crime. Na ocasião, ele levou 600 reais e também o aparelho celular das vítimas. O crime foi elucidado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e foi encaminhado até a Justiça ainda neste ano, que já sentenciou o rapaz a esses 46 anos de prisão em regime fechado. Volto com você no estúdio. Rapaz, nem um leão tem essa idade. O camarada vai ser preso, vai ser condenado a mais tempo do que a idade do leão. Que situação, meu amigo. Esse caso ficou famoso aqui em Manaus por conta da repercussão. E vale a pena a gente falar sobre esse camarada sim. Tem que estar atrás das grades, tem que ser regime fechado. E agora vai passar o resto da vida refletindo sobre o que ele fez. Minha gente, quero agradecer a sua audiência. Você que me assiste pelo Facebook e também pelo canal 10.1. Quero agradecer ao R. Tinoco, que disse que está funcionando a TV em Tempo em Tefé. Glória a Deus, meu amigo. Glória a Deus. E olha só, quero mandar um abraço para todo mundo que me acompanhou da Zona Norte, Sul, Leste e Oeste, de todos os cantos da cidade. O programa é meu, mas principalmente seu. Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira, minha gente. Ó, ainda tem quarta, quinta e sexta para você assistir o programa na mira aqui com o Luiz. Então, não assuma outro compromisso se você não pode assistir. Desista do seu compromisso e assista o na mira, tá ok? Posso, minha diretora, chamar? Ainda não? Ah, é porque eu fico ansioso de chamar a Márcia, ainda mais hoje. Já? Ainda mais que ela está com o sapato Pão Doce hoje. Cadê ela? Márcia Lasmar, quero te fazer uma pergunta, Márcia. Tu saiu ontem para jantar com o Robson? Ontem? É, porque o pessoal me disse que passou, vocês estavam tomando um vinho em um bar e estavam tocando essa música aqui. Cadê, Ricardinho? Já, Ricardinho? Tira, Ricardinho. Tira, Ricardinho. Luiz! Eu quero saber se é verdade. Tu já pescou alguma vez na tua vida? Se eu já pesquei? Já, de malhadeira. Como é que a gente pesca? De malhadeira. Qual é a outra opção da pesca? Hã? A gente quer pescar só um peixe. Vara, vara. Não é vara de pesca? E tem o que na vara? Hã? Um anzol, Luiz. Isso não é vingança. É a volta que faz o avô, Luiz. Só sabe quem acompanha o Instagram de Luiz Rodrigues. A vingança é um prato que a gente come frio. Vigia, Barão. Isso não pode, não. Tá? Não, vai ser a vingança. Vai ser a brincadeirinha desse Snipe. Ele é nosso irmãozinho. Irmão, vai ser uma brincadeira desse Snipe, viu, irmão? Se prepara, irmão. Calma, Celasmar. Aqui pra ti, ó. Vigia, Barão. Um bom programa pra você. Tchau, tchau. Vem comigo.